Eu resolvi criar esse podcast, criar esse novo projeto, porque eu sei que algumas pessoas vinham falando na live porque você não cria um podcast e algumas pessoas até falavam, pô, eu gosto da sua voz, sei lá, eu acho bizarro, mas as pessoas falavam. E aí, às vezes eu me sentia meio num lado meio impotente, tipo assim, alguém chegava na live e perguntava Pô, Yuko, o que você achou de tal coisa de penacone? Eu expliquei mais ou menos isso num podcast, mas eu quero ir um pouco a fundo aqui. Ah, o que você achou da skin do LOL? Ah, o que você achou disso? E às vezes eu tinha que falar, pô, vê lá no VOD do YouTube, procura lá no canal de VOD. E, pô, a pessoa procurar, tipo, eu não sei nem qual é o número do VOD, é um pouco complicado. Então, eu percebi que eu poderia centralizar... E aí, Andy? Centralizar essas minhas opiniões pra quem quer saber da minha opinião. Não tem muito... Porque quem não quiser, o podcast não serve pra essas pessoas. Então, o podcast é literalmente pra quem quer saber a minha opinião. Então, o título dos episódios, eles sempre vão ficar os tópicos mais importantes, pelo menos até, no máximo, quatro tópicos. E na descrição de cada episódio vai estar todos os jogos que eu falei no episódio. Então, o meu pensamento do podcast é, tipo assim, vou dar um exemplo, tá? Daqui a três meses, alguém vai falar, pô, Rio, que eu queria muito saber qual foi a sua opinião sobre o início de penacone. Aí, eu vou falar, eu vou dar meio que uma introduçãozinha, né? Porque a pessoa também pergunta pra interagir. E aí, eu vou falar, cara, quer saber mais? Ouve o episódio um do podcast, entendeu? Eu já vi os leaks do penacone, a gente já vai falar sobre isso. E aí, é... Aí, tipo, já vai estar centralizado em um lugar, tem... Vai estar falado e ele pode ouvir sobre outras coisas. Se não, ele pode só passar e chegar a hora que ele só quer ver, só quer ouvir, né? Então, é... Às vezes, eu ficava meio frustrada porque eu não conseguia dar essa centralização de opinião pra alguém. E às vezes, eu tinha que ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Obrigada, Riato, pelos um ano de resub. Será muito bem-vindo de volta. E aí, eu sei que muita gente pede, pergunta pra interagir. Eu não tenho um problema, mas às vezes eu... Por exemplo, falo algo pra alguém e eu esqueço de falar algo que eu não gostei, sabe? Então, lá vai ficar centralizado tudo e às vezes eu esqueço, por exemplo. Aí, eu vou falar, pô, eu gostei disso. Aí, outra pessoa vai falar, mulher, mas isso aqui você não tinha gostado também. Aí, eu falo, ah, é, é, eu também não gosto disso, entendeu? Então, lá vai ficar centralizado porque eu faço roteiro, eu roteirizo tudo. Então, vai ficar centralizado toda a minha opinião pra que eu... Porque eu esqueço do que eu falo, sabe? E é tanto jogo que, às vezes, eu misturo um jogo no outro. Então, por exemplo, o próximo episódio vai ser do resto do mês agora. Então, sei lá, vai chegar em agosto e alguém vai falar, Rio, eu descobri agora o jogo dos Yordles. Você jogou? Você gostou do jogo? Vale a pena? Eu vou falar, cara, eu amei o jogo, gostei disso, disse disso. Mas você quer saber mais aprofundado? Assiste o episódio 2 do podcast. Aí, a pessoa já vai ter onde procurar, entendeu? E aí, ela vai tirar a opinião dela do que ela ouviu. Porque lá eu consigo destrinchar mais a minha opinião sobre o jogo, dar pontos positivos, pontos negativos, pontos mais ou menos, explicar mais ou menos, entendeu? Então, a minha intenção era essa, sabe? A minha intenção era... Porque, tipo assim, normalmente eu tinha que falar, pô, eu terminei o jogo, vai no canal de VOD. Ou eu vou até pedir pra alguém procurar. Gente, alguém pega o último VOD. Por exemplo, sei lá, o... O Bannisher, se eu não me engano, teve 14 VODs. Pega o VOD 14 e manda aqui no chat pra essa pessoa. Porque todo final de game, eu também faço esse apanhado da minha opinião sobre o jogo. Só que aí, a pessoa tem que entrar no canal do YouTube, tem que procurar o link. Às vezes, ela não sabe onde tá. Agora, no podcast, não. Ela vai clicar no link do podcast e ela vai, literalmente, procurar o episódio. É só isso. Tipo, eu vou falar. Gente, eu acho que é o episódio 3. Dá uma olhadinha lá. E aí, se ela quiser ver outros, ela pode ver a opinião de outros jogos. Então, a minha intenção com o podcast é centralizar a minha opinião das coisas da live. Pode ser que tenha, por exemplo, eu faço um unboxing de alguma coisa que tenha a ver com a stream. Por exemplo, sei lá, uma empresa me deu um unboxing de um mouse. Aí, eu vou lá e falo sobre isso. Porque são coisas do meu dia a dia da stream. Então, o podcast, ele é um conteúdo adicional à live. Entendeu? Sim, lá você pode focar bem no assunto. Porque aqui na live, às vezes, é complicado de falar. No meio de outra coisa, uma parte do jogo. Exato. Exato. Então, e também, eu sei que, tipo, todo mundo... Muito obrigada, Igor, pelos 14 meses de Recebe. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Obrigada pelo Recebe Tier 2. Eu simplesmente amei ouvir o podcast. Ai, que bom. Eu tento passar enquanto ouvia você rir ou ouve. Então, tipo assim... Eu quis fazer isso como realmente uma ideia complementar. Gente, eu não sei fazer podcast. Eu não sei fazer nada disso. É uma coisa bem amadora. Porque eu roteirizei, eu gravei, eu editei, eu postei. Eu tô fazendo tudo sozinha. Então, o feedback das coisas que vocês tiverem, vocês me mandem. Pra eu melhorar. Entendeu? Eu sei que as coisas não vão sair perfeitas. Nem nada do tipo. Mas... E principalmente porque eu faço tudo sozinha. Mas eu sou uma pessoa muito esforçada. E eu sempre quero melhorar. Porque é o que eu falo. O meu conteúdo eu faço de mim. Pra vocês. Entendeu? Então, eu tentei fazer do jeito que... E todo o conteúdo que eu faço, eu sempre gosto de fazer do jeito que eu gostaria de ouvir. Então, por exemplo, eu coloquei a trilha sonora dos jogos bem debaixo da minha voz. Porque pra vocês... Principalmente vocês que acompanharam alguma parte do jogo. Ou, por exemplo, que gostam da trilha sonora de Penacone. Terem a nostalgia de estar ouvindo a trilha sonora do jogo. Enquanto vocês me ouvem falar do jogo. Entendeu? Então, esse é um detalhe que... Por exemplo... Eu ouço muito podcast, às vezes, na academia. Que é só a voz da pessoa. E parece que falta alguma coisa. Eu sinto... Eu sinto falta de alguma coisa. Sabe? Por debaixo da voz da pessoa. Então, eu gosto assim. Eu preferi assim. Então, fica alguns áudios... Acho que o áudio de algumas duas coisas ficou um pouquinho alto. Obrigada, Tadá. Pelos 14 meses será muito bem. Vem vira de volta. Obrigada pelo seu apoio. Mas aí, eu vou ajeitando. E a gente vai se acertando. Mas eu gostei do resultado final. Eu só não gostei de ter ficado muito grande. Porque, além de eu falar muito... Tem muita coisa pra falar de muito jogo, gente. Tipo assim. Era muita coisa pra falar. Muita coisa mesmo. Então, entendam que quando for um mês que vai ter um jogo... E uma leva de skin do LoL pra falar... Vai ter 20 minutos de podcast. Então, entendam que eu preciso do conteúdo da live pra fazer o episódio. Entendeu? Então, por exemplo... Provavelmente, o episódio 2 do podcast vai estar gigantesco. Entendeu? Vai comentar do campo e vou. Calma. Vai estar gigantesco. Então, eu não queria deixar o episódio tão grande assim. Quando eu vi que tava com um minuto e meio, eu fiquei meio assustada. Porque eu queria até no máximo 40 minutos. Mas ele vai oscilar muito o tempo do podcast. Entendeu? Porque realmente... Imagina... Um... Sei lá. Uma quinzena de abril. Que vai ter um jogo. Vai ter 20 minutos de episódio. Então... Entendam isso. Que às vezes vai oscilar muito. Vai ter episódio de 3 horas e vai ter episódio de 30 minutos. Porque, né... Não... Não é meio, tipo... Não, só é que decido. Só é que decido porque é os jogos que eu jogo. Mas vocês entenderam. Enfim. É... Eu espero que tenha ficado muito gostoso de ouvir. É... Eu espero que tenha ficado legal. Eu espero que tenha ficado fluido. Vocês não tenham perdido a vontade de ouvir. E eu espero que tenha ficado da hora. E eu tentei dar uma leve introdução dos jogos de história. Por exemplo, Helldivers. Eu expliquei mais ou menos como o jogo funciona. Eu não expliquei como funcionava a DLC do Atomic Hatch. Porque... Era só uma DLC. Era só meio que um... Um pontinho ali pra falar da DLC. E, né... O Genshin e o Penacone não tem muito o que falar, né? De explicar. Mas o resto eu tentei explicar mais ou menos como os jogos funcionavam. E eu sempre vou ter tentado essa introdução. Pra, sei lá... Vai que você se interessa sobre o jogo. E não eu só jogar a minha opinião ali do jogo. Então... Eu quero agradecer pela receptividade de vocês. Eu tava com muito medo de vocês não gostarem. De tá muito grande. Porque hoje em dia, por mais que... Até essa febre de podcast já passou bastante. E eu nem fiz podcast por causa disso. Eu fiz porque... Era algo que eu queria fazer pra vocês mesmo. E pra live. E... A gente tá muito numa febre de coisa muito curta, né? De conteúdos muito rápidos. E eu produzo conteúdos muito longos. Tipo, as coisas mais curtas que eu produzo são cortes da stream. Que eu peno pra colocar em um minuto e meio, assim. Quando eu pego cortes de muita coisa. Por exemplo, aquela saga de cortes que eu fiz do Pawold. Nossa! Era muito difícil pegar dez clipes e resumir em um minuto e meio. Porque era o que o... Basicamente o Instagram e o TikTok funcionam melhor. Então... Né? O próprio Fofoca de Runeter às vezes tem dez minutos. Eu não consigo fazer conteúdo curto. E eu tenho que aceitar isso dentro de mim. Mas eu tentei fazer o melhor possível. E... Tá sendo uma experiência muito legal. Apesar de cansativa, né? Porque eu tô tendo a fazer tudo sozinha. É... Mas tá sendo muito divertido. E... Vocês gostaram do nome? Eu expliquei no podcast por que o nome. Mas eu posso falar aqui. O Opinião Jogada. Eu tava malhando na academia. Enquanto eu tava matutando. Como fazer o podcast. E aí eu pensei... Bom, vamos começar pelo nome, né? Aí eu pensei, tipo assim... Ah, é uma opinião sobre jogo. Aí eu pensei, Opinião Jogada. Foi muito rápido eu ter pensado nesse nome. O nome ficou muito foda. Porque, tipo assim... É minha opinião. Eu joguei minha opinião aí. Goste ou não. E é bem minha cara isso. E também uma opinião jogada. É uma opinião de alguém que jogou um jogo. E aí... É... Quando eu falei do nome do podcast pro Tioz. O Tioz, ele não é muito de se impressionar. Mas ele abriu um sorrisinho de canto de boca. Aí eu falei... Você gostou do nome, né? Eu olhei pra ele. O nome ficou muito bom, né? Aí ele falou... Ficou. Ele falou... Mano, ele achou o nome tão bom. Que ele falou... Cara, deve ter outro podcast com esse nome. E não tinha. Ficou muito bom o nome do podcast. Muito. Então... Então... É isso. É... Vocês têm... Algum feedback sobre o podcast? E coisas que vocês gostariam de ter mais que já tem? De tirar? De colocar que não tem? Porque... É assim que eu vou melhorando, né? Eu fui... Eu mostrei o podcast pra Liz ano antes, né? E aí eu perguntei... Você tem alguma opinião sobre algo que você não gostou? Ela falou... Não. E eu fiquei tipo... Liz, não funciona assim. Gente, obrigada pro Rhyptree Level 2. Muito obrigada. Mas foi tipo isso. Eu falei... Liz, não funciona desse jeito. Eu preciso... É... De feedback. Aí ela... Mas eu gostei de tudo. Eu falei... Não... Não existe isso. Vou mandar no Insta as ideias pra melhorar. Tá? Pode mandar lá. Eu acho que você não deve se importar com o tempo. Só seja bem transparente quanto a sua opinião. Porque ficou bem legal. Tá bom. Qual projeto novo? O podcast. Eu criei um podcast. O que eu achei mais da hora foi as músicas de cada jogo. No fundo, ficou muito da hora, né? Cara, eu sou muito da... Eu gosto muito de música. Então, tipo assim... Quando eu tô em alguma coisa e eu escuto aquela trilha sonora que eu passei 10 horas ouvindo. Ou mais. Cara, me arrepia toda. Então, quando eu fui reouvir, assim... Eu ouvi tudo de novo. E eu ouvia, sei lá... As trilhas sonoras dos jogos. Eu falava... Caraca, isso aqui tá muito bom. Porque dá uma nostalgia. Nós, humanos, temos uma coisa muito com... Com sentidos, né? Seja um cheiro que te lembra alguém. Uma música que te lembra um momento. Sei lá. Uma imagem que te lembra alguma coisa. Então... E eu sou muito com som. Com música. Então, eu coloquei isso pra mim. Por mim, sabe? Porque... Cara, eu não consigo, por exemplo... Ouvir a música do Interstellar e não chorar, cara. Não dá muita vontade de chorar aquela música. Então, é muito... Eu sou muito disso, sabe? E eu quis passar isso pra vocês. Essa nostalgia. Porque você, querendo ou não... Se você assistiu uma parte do jogo... E teve aquela trilha sonora... Você vai lembrar. Entendeu? Ela vai lembrar. Porque isso é automático. Não é... Você não lembra porque você quer. Por exemplo... Tinha uma... Sua melhor amiga que tá afastada de você... Só usava um perfume A. E alguém passa com um perfume A na sua frente... Você... O seu cérebro... Sozinho... Vai lembrar dela. Entendeu? Sozinho. Você não vai... Isso não é tipo... Mexer o meu braço porque eu quero mexer. Isso é automático. O seu cérebro, automaticamente... Vai lembrar da sua melhor amiga que tá longe de você... Por causa do cheiro. Então, isso são sentidos. Entendeu? Uma comida que te lembra alguém... Que fazia essa comida pra você. Sabe? Isso é automático. Isso não é uma coisa manual. Isso não é uma coisa mecânica do ser humano. Então... Porra... Muito foda. Isso é muito foda. Isso é muito foda. E isso é uma coisa muito minha. Eu tenho muito isso. Não é à toa que... Eu tava há um tempo atrás... É... Vendo, acho que alguém falando sobre música. E essa pessoa colocou uma música que eu não ouvia há muito tempo. Que meu pai ouvia e dizia que essa música era, tipo, pra mim. E quando... Mano... Juro pra vocês. Eu tava sentada, assim, no sofá. Eu ouvia a música e fiz assim, ó. Automático. Isso é uma reação genuína. Isso não é uma reação mecânica. Entendeu? Muito obrigada, Loves e o Zach, pelos 10 meses. Será muito bem-vindo de volta. Então, tipo assim... Isso é uma reação genuína. Então, isso da música... É muito foda. Isso dos sentidos é muito foda. E eu quis transparecer isso pra vocês. E, por exemplo... Você ouviu a trilha sonora do Granblue Fantasy. Você se interessou? Quando você for jogar ou você for ver o VOD... Você vai lembrar do podcast. Porque foi lá que você ouviu a música. Entendeu? Entendeu? Tipo... Você, quando for abrir aquele jogo. Seja em vídeo ou você ligando no seu PC. Você vai olhar e falar... Caraca! O podcast. A música. Porque é assim que funciona. Isso não é automático. Isso não é manual. Isso é automático. Sua cabeça vai sozinha. Então... Esse era esse sentimento que eu queria causar em vocês. Cara, pior que no dia que você perguntou o que a gente achava que era... Eu ia falar... Eu gosto de quando você para e discute as nuances do jogo. Igual você sempre faz no Honkai. Fico feliz em poder se não ouvir no podcast. Então... Eu também quis criar esse podcast. Porque muitas pessoas falavam que gostavam de me ouvir... Falar de detalhes que às vezes elas não veem. Porque eu sou uma pessoa muito detalhista. Muito, muito, muito. Não é à toa que... Porra, toda vida que eu vou jogar Overwatch, eu vejo em skin nova. Eu vejo os detalhes da roupa. Ninguém nota isso. Então, tipo assim... Eu sou uma pessoa muito detalhista. E eu gosto de às vezes dar outra nuance que às vezes as pessoas não têm sobre aquilo dali. Entendeu? Eu gosto de chegar e falar... Você viu isso aqui? Aí a pessoa fala... Não. Porque, cara, às vezes a gente é tão bombardeado com tantas informações... Que, sei lá, parece que meus olhos eles focam em coisas específicas. E eu fico maravilhada. Tá ligado? Fico maravilhada com isso. E eu sou muito apaixonada em detalhes, assim. Eu acho isso muito foda. Quando você tocou White Knight, eu até gritei porque sabia que era a vez de Star Rail. Exato! Então essa é a sensação que eu quero causar em você, sabe? Quando eu for falar, por exemplo, do Final Fantasy e tocar a porra da música do Final Fantasy. Tipo, eu quero tirar um sorriso genuíno de falar, tipo... Caralho! Entendeu? Tipo, quando você escuta uma música foda de um artista foda que você ama. E que talvez você não espere aquilo daquela pessoa. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito de som, de música. Apesar de eu ser meio surda. Mas eu tenho essa sensação. Então eu queria trazer isso pra vocês. Essa foi a minha... Eu tava com muito medo. Porque a maioria dos podcasts não tem trilha sonora. E eu conversei com a Liz. E a Liz falou que ela gostava muito de colocar trilha sonora no podcast do Garotas Mágicas. Eu não vou mentir. Eu não ouvi o podcast do Garotas Mágicas. Porque eu já sabia o que tinha. E era Liz que editava. Então, é... E eu fiz uma enquete pros assinantes do Instagram. E de lavada, a galera pediu trilha sonora. Então eu falei, eu vou colocar trilha sonora. Eu vou colocar trilha sonora porque é o que o meu coração fala. E eu quero trazer essa sensação pras pessoas. Eu quero. Porque é algo que me faz... Que me... É algo que eu acho foda. E tipo assim... Desde o início, desde o dia 1 que eu comecei a fazer conteúdo pra internet. Que foi no primeiro dia de stream. A minha stream é algo que eu quero assistir. Entendeu? A minha stream é algo que eu faço. Como se tipo... Eu boto tudo que eu queria ver no conteúdo de outra pessoa. Que eu tô assistindo, entendeu? Eu pego coisas de um, tiro coisas de outro e monto o meu. Então isso... Isso pra mim... Pra mim... Isso é uma coisa crucial. Se você é uma pessoa que não gosta do conteúdo que você faz. No sentido de tipo assim... Você faz coisa que você não quer... Você é muito infeliz, mano. E tipo assim... Por exemplo... Quando eu tava jogando LOL e eu não queria jogar... Eu era muito infeliz. Porque eu não queria tá fazendo aquilo dali. Entendeu? Então... Pô... Eu quis transparecer isso. E que bom que pelo menos algumas pessoas pegaram esse detalhe. Eu sei que talvez algumas pessoas não seriam tão profundas. E isso não é um problema. Em relação a isso de trilha sonora quanto eu. Mas eu sou muito apaixonada por trilha sonora, cara. Eu... Acho muito foda. Não é à toa que até hoje... Eu lembro que eu tava vendo um canal do YouTube. Que a intro desse canal no YouTube... Ela começa aparecendo a música do... Muito obrigada e aplausos pelo nome de Ressambi. Será muito bem, muito de volta. Obrigada pelo seu apoio. Eu vim deixar meu sub na Miodo World. O Pequê já tinha um Samuel Miedin do Pão de Queijo no Zipsa. Pequê ele é um... Que? E aí... E eu esqueci o que eu tava falando. Eu esqueci. O que eu tava falando? Falando do canal do YouTube. A música que quando eu toco acaba o seu vídeo é super marcado pra mim. É isso! Por exemplo. É. Isso. Enfim. Mas aí eu acho que isso era um ponto muito da hora que eu queria fazer. Eu sei que muitas pessoas não vão entender toda essa... Toda essa... Ah, a introdução do canal do YouTube. Tem uma introdução de um canal do YouTube que eu acabei parando assim. Que parece uma música que a gente toca no Zelda do 64. Eu não lembro qual era a música. Mas eu acho que era a música aquela de fazer chover, eu acho. Eu não lembro qual é o nome da música. Mas eu sei. A música, assim, obviamente. Quando toca... Eu já fico... Só que eram, sei lá, as três primeiras notas que pareciam. E aí eu falei... Ah... Não é. Entendeu? Então eu já... Eu tenho essa memória de música de uma forma absurda. Eu sou muito apaixonada por música. Eu acho que também tem muita influência pro meu pai, né? Que meu pai é músico. Então eu cresci com música em absolutamente todo lugar. E eu dançava muito quando eu era criança e adolescente. Então... Eu tenho essa ligação muito forte com música. Então esse detalhe é um detalhe muito importante pra mim. E eu fico feliz que não tenha incomodado ninguém. Porque eu tava com medo das pessoas se incomodarem de ter trilha sonora. Porque a maioria dos podcasts não tem. Entendeu? A maioria dos podcasts é só a pessoa falando. E eu acho que, sei lá, eu acho que fica meio... Eu acho que quando é um assunto muito sério... Por exemplo, eu ouço muito Modos Operandi. Ali eu entendo, tá ligado? É um podcast informativo. Só que quando é um podcast mais tranquilo, tipo o meu... Eu acho que enriquece muito mais sobre o que eu tô falando. Sabe? Porque você consegue dar aquela imersão maior dentro do jogo. Mas enfim. Esse é o meu projeto novo. O nome é Opinião Jogada. Esse podcast vai... Eu vou tentar fazer de 15 em 15 dias. Engajem lá. Sigam o podcast. Por mim. Eu tô fazendo tudo sozinha, como sempre. Eu tô editando, roteirizando, gravando, postando. Eu tô fazendo tudo sozinha. Então, engajem lá. Que é muito importante pra mim. Tá bom? Porque eu não sei se vocês gostam, se vocês não me engajarem. Tá bom? Então, acho que esse é o... Por que eu quis criar o podcast. Só como eu me senti. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Muito feliz mesmo. Você acha que colocar a opinião das pessoas que te assistem no fim do podcast sobre jogos também... Se você tiver falado, deixa o episódio ainda maior, fica. E daria muito trabalho pra fazer. Porque eu teria que pegar o áudio da pessoa. Como eu faço tudo sozinha e eu não tenho só esse projeto. É muito trabalhoso pra mim. É, eu também acho que fica faltando alguma coisa cantar sem música. Fica... Fica meio... É o que eu falei. Eu ouço muito podcast true crime. True crime eu entendo não ter. Eu entendo ser mais seco. É um assunto muito pesado, sabe? E eu entendo ser daquele jeito. Mas uns podcasts mais leves, assim... Eu não gosto. Fica meio vazio. Parece que eu adoro numa sala vazia. Sei lá, eu não sei explicar. Mas enfim, sigam lá. O próximo episódio vai ser grande. Eu já deixo esse aviso aqui pra vocês. Porque vai ser grande. Não tem como não ser. Eu fiz roteiro de duas coisas que a gente jogou já. E tá gigantesco o roteiro. Gigantesco. E aí, Nicolas?